A morte não é o final Eu somente passei para a sala seguinte Nada aconteceu Tudo permanece exatamente como sempre foi Eu sou eu Você é você E a antiga vida que vivemos Tão maravilhosamente juntos Permanece intocada Imutável O que quer que tenhamos sido um para o outro Ainda somos Chame-me pelo antigo apelido familiar Fale de mim da maneira como sempre fez Não mude o tom Não use nenhum ar solene ou de dor Ria como sempre o fizemos juntos Brinque, sorria, pense em mim Reze por mim Deixe que meu nome seja uma palavra comum em casa Como sempre foi Faça com que seja falado sem esforço Sem sombra A vida continua a ter o significado que sempre teve Existe uma continuidade absoluta e inquebrável A ligação não foi interrompida O que é a morte? Por que ficarei fora dos seus pensamentos Apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe Apenas estou do outro lado do caminho Estou simplesmente à sua espera Como num intervalo bem próximo Na outra esquina Você que aí ficou Siga em frente A vida continua bela Como sempre foi Tudo está bem A morte é somente a cessação da vida orgânica É apenas o fim do corpo físico E de mais uma etapa da programação divina A essência humana sobrevive para além da vida física Pois o espírito não tem fim Somos imortais A morte vem apenas nos dizer Que chegou o momento da alma Retornar à vida plena e verdadeira Mostra-nos Que o espírito se despediu do corpo Que o abrigou durante a jornada terrestre Para se elevar a outras dimensões E continuar sua trajetória evolutiva A afeição real De alma a alma É durável E também sobrevive à destruição do corpo Apenas as afeições de natureza carnal Se extinguem com a causa que lhes deu origem O amor que nutrimos uns pelos outros Continuará existindo na espiritualidade Ao desencarnarmos Seremos recebidos do outro lado da vida Por aqueles a quem estamos ligados Por laços de afeto E que desencarnaram antes de nós Será o momento de rever seres amados Que nos aguardam O reencontro na espiritualidade Ou em vidas futuras Através de uma nova encarnação Haverá de acontecer E todas as vezes Que a saudade daquele que partiu Parecer maior do que nossas forças Possam suportar Busquemos o limitivo da oração Nossas preces alcançam os seres amados Onde quer que estejam Levando até eles nossas melhores vibrações E para que possamos sentir as vibrações enviadas Pelo pensamento dos amores Que hoje vivem em outras dimensões Aqui temos nossas mentes e corações Com certeza Experimentaremos algum conforto A prece É mecanismo abençoado Que nos aproxima de Deus E dos afetos Que estão distantes A prece E dos afetos E dos afetos Tchau, tchau.